O que é o objetivo que essa conferência tem quando ela se reúne? Ela quer reconhecer cada vez mais que a aprendizagem e a educação de adultos é um fator muito importante para a gente conseguir construir a tal da aprendizagem ao longo da vida. Então, um dos objetivos dessa conferência é que a gente entenda que a aprendizagem e a educação de adultos é ao longo da vida. Outro objetivo dessa conferência é cada vez mais dar conta de sair da retórica, ou seja, do palatório, da palação, do blá, 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 para a ação. Pode ir. Sendo assim, em 97, a gente teve, lá naquela confinteia que aconteceu em Amor, o tema Aprendizagem das Pessoas Adultas, uma chave para o século XXI, que é nesse que nós estamos. Chegamos lá. E nessa confinteia aí, a ideia, a proposta é que a gente tivesse 150 estados-membros, mais de 500 ONGs, em torno de 1.300 participantes. Quem que lembra que eu falei aqui, tinha quantas pessoas participando da primeira? Tinha 100. Quando chegou lá na quinta, a ideia era que tivesse 1.300 participantes. Para que isso acontecesse de uma forma qualificada, ou seja, para que os 1.300 que estivessem lá presentes, pudessem depois retornar para os seus países e contribuírem para acontecer aqueles objetivos que a gente viu lá, foi o que aconteceu em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, reuniões e encontros que preparassem as pessoas que iam participar daquela confinteia. Bom, mas espera aí, a dona Beira, eu estou falando de fórum e estou falando de confinteia. Não estou entendendo o que está acontecendo. O que está acontecendo, gente, é que aqui no Brasil é dessas reuniões para preparar as pessoas que iam participar deste encontro que começam a acontecer encontros, tanto de gestores, ou seja, encontros institucionais, governos, secretarias, ministérios, quanto de encontros de fóruns, que na época, uns eram fóruns de militância por causa de partidos, outros eram fóruns de militância por causa de movimentos sociais, outros por causa de movimentos populares, ninguém ainda por causa de fóruns de educação de jovens e adultos, que ainda não tinha. Mas as pessoas começaram, então, a se reunir para discutir a educação de jovens e adultos. E é por causa dessas reuniões para preparar as pessoas que iam participar e a participação destes movimentos na confinteia 5 que a gente vai ter o movimento dos fóruns do Brasil surgindo. Até aqui estamos entendidos? Está claro por que eu fui lá em Hamburgo, lá em Tóquio, lá no Canadá, para chegar aqui? Está, vamos lá. Bom, destes encontros surgiram três publicações, que são essas três que estão aí e que pouca gente tem, pouca gente tem, mas algumas das pessoas que são hoje, que ainda hoje participam dos movimentos dos fóruns, têm esse material, porque algumas dessas pessoas estavam lá, nesses primeiros momentos em que as pessoas se encontraram para se reunir, para pensar como é que é discutir a educação de jovens e adultos. A Jane Paiva tem, se alguém precisar fazer pesquisa sobre isso, pode ir lá cutucados na Jane, que ela tem. Osmar Fávelo tem, o Leócio Soares tem, a Sônia Maria de Vargas tem, e é a gente que está aí até hoje nos fóruns militantes. Pode ir aí. Bom, os grupos de trabalho oficiais que aconteceram naquele momento para discutir, como é que a gente podia pensar a contribuição de quem já discutia educação de jovens e adultos, mesmo que com outros nomes, principalmente porque era muito comum as pessoas não usarem a palavra jovens, usar só adultos, porque a gente já discutia educação de adultos. Para poder participar, eram esses grupos que estavam aí. E olha, que engraçado, porque se a gente pensar hoje, Joilson que está lá, Joilson que está lá na lista virtual, Meio que está na lista virtual, Catarina está na lista? Catarina está lá na lista virtual, Pausir está lá na lista virtual, Eusremar está lá na lista virtual, Brina está lá na lista virtual, sabe que é muito interessante, porque hoje nós estamos discutindo lá na lista virtual, na construção do E.J. 11, coisas que foram discutidas lá na construção da Confideiassima. Olha lá os temas, ver se tem alguma coisa que vocês, algum de vocês diriam assim, Ah, isso aí não precisa, não, porque já resolveu. Olha ali, Aprendizagem das pessoas adultas e desafios do século XXI. Melhorar as condições e a qualidade da aprendizagem das pessoas adultas. Aprendizagem das pessoas adultas. Aprendizagem das pessoas adultas e o mundo do trabalho em mudanças. Aprendizagem das pessoas adultas no contexto de segurança preventiva, no ambiente, saúde e população. Aprendizagem das pessoas adultas, os meios de comunicação, cultura e as novas tecnologias. Aprendizagem das pessoas adultas e grupos de necessidades especiais. Economia da aprendizagem de pessoas adultas. Fortalecer a cooperação e a solidariedade internacionais. Tem alguma coisa ali que não precisa discutir hoje, gente? Que já avançou, já resolveu, está dominado, como diria o bom e o judirão? Não, né? Pois é. Significa, então, que o que a gente ainda precisa garantir é aquele objetivo terceiro lá das conferências, das conferências. Tirar da retórica e levar para a ação. Tirar do papel e fazer virar realidade. Porque durante algum tempo a gente acreditou também que bastava virar lei. Hoje a gente já sabe que precisa virar lei, mas precisa ser efetivado. Senão vai ficar no papel como sendo um artigo da lei. O artigo 7º da Constituição brasileira diz que todo cidadão brasileiro tem direito a moradia, habitação, saúde, trabalho, está tudo lá, tá? Está tudo lá. Tem direito a tudo. Só que cada vez que a gente precisa fazer valer esse direito, nós temos que nos organizar e nos mobilizar para o que está. Vamos falar do artigo também? Bom, o relatório final da Conferência 5, depois que ela aconteceu, ele virou um plano de ação para o futuro. É a Declaração de Hamburgo, de 1997, e é um documento que quem ainda não teve acesso devia procurar, porque quase tudo que a gente acredita que seja educação de jovens e adultos de verdade está escrito lá. Foi proposto lá pelas mais de 1.300 pessoas que participaram da Conferência 5 e que propuseram isso. da Conferência 5